Fala meus amigos pescadores Fala meus amigos pescadores Fala meus amigos pescadores Fala meus amigos pescadores Pescando na hora da galera Vai galera, vai na pescaria batimada Vai ter pescaria sardinha viva Sardinha laranja Fintitinga Pescaria de mergulho Pescaria de ovo Noivo já tá agrado, sorriu pelo peixe Uma temporada sem pescar vai estar Retornou com toda a força, todo o gás Roberto tá ali E aí Roberto Um abraço para o Fernando Roberto Roberto Esse é o Roberto Graças a Deus eu já peguei uma Já tá cansificado Obrigado meu Deus Pescaria promete Ô galera O Nário Grosso já tá ali Pra pegar algum bonito Vou botar vivo, aqui é o ponto Dos atradores Mas eu tô 100 metros apartado do atradores Pra quem assistiu o vídeo Perninho de boi gigante A semana no... Quem falou no atradores Mas tá tudo na mão de Deus Tá tudo já esquecido Já tô na luta Em busca de novo peixe Na verdade Na verdade né Vou pegar a laca na linha dentro Tô esperando se puxar Agora vamos ver a qualidade No atradores No atradores No atradores Larguei Senti outra A minha mão quando ferrei Não achei nada Tá prometendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Soltou uma... Rapaz Rapaz Soltou do anzol o peixe Peixe de amor Mas faz parte Parece mesmo Peixe da linha Galera Doradão Acabei de... Perder um peixe bruto nessa linha aqui galera Não tem bonito inteiro Peixe travou Não ficou Faz parte Vou pegar a filha aqui pra roberta E ele bota o ar Vamos Vamos O que está saindo ali A Argenta saindo ali Com um cor auto Tá lindo Obrigado Oια Obrigado A dorada é um peixe sempre esportivo Você entrega fácil Olha o sarco afragante para vocês Que coisa linda Oh glória a Deus Pela cabeça O peixe já te daram um nocaute Outro dia eu filmando Tomei o dorado base Não bate no celular E o peixe deu uma ressurretada Na bolha Ligador E ele vai correndo ali galera Agora para lá colar um pedaço de pau Aqui Para que ele está preso O peixe aqui agarrado Para terminar de embarcar Depois ele está preso no pau Cadê ele me filmo O peixe não se entrega rápido nem danado É galera eu vou dar um pause aqui Depois eu mostro o peixe O tamanho do peixe a vocês E eu vou puxar o que está a minha linha ali Quando o novo embarcar ele filmar para eu ver aqui Para mostrar para você esse peixe aqui está a minha linha ali Mas está agarrado ali Caiu que ele embarcou aí Caiu minha linha era maior ainda Aí cortou foi na hélice Ou foi em alguma caraca de bar do bar A gente já tem mais duas vezes que não lava o casco do bar A gente está esperando a próxima lua chegar lá Mas faz parte Galera você não sabe da maior O peixe que eu ferrei Que partiu minha linha Cortou minário aqui na beira do bar Ficou aqui rodando Atrás da companheira Correu na sardinha de noivo Noivo pegou o campeão É lá Brincadeira Pensa que eu não quero não ver É brincadeira Por isso que a gente não murmura A gente agradece ao Pai Criador Se eu perdi um peixe Eu vou xingar Eu vou ter gente que me dá palavrão Não dou Eu agradeço a Deus É Não fala nem do anzol O anzol é por mim E não fica alegre Que o peixe que está aqui se batendo Ai meu Pai do céu Muito obrigado Meu Deus Obrigado meu Deus O peixe está subindo Graças a Deus E o peixe graúdo galera Que eu falei Que eu perdi nessa linha Aí ó Esse bonito eu botei inteiro Botei inteiro O peixe pegou Aí pode ver que está todo arranhado aí Travou Aqui no tolete Eu ponho por baixo Quando eu empatei com o peixe Soltou do anzol Aí como veio a isca Eu vou aproveitar a isca Botei para lá A boneca A gente mantiveu Esse cortado aí de boneca Agora esperar Para ver se trava alguma coisa Você vê que é um zuleiro pequenininho Ainda são O peixe ainda soltou Mas está bom também Ei meus amigos pescadores Graças a Deus Retornando de mais uma pescaria Uma pescaria bate e volta E mais uma vez Agradecendo a Jeová Deus O Pai Criador Abençoa o nosso dia Por mais um dia lindo de trabalho E próspero tomei galera Olha aí Caixa cheia Obrigado meu Deus Olha o pescador Botadilha Que mais pegou peixe hoje Esse rapazinho aqui O Fernando Roberto Ele não pegou nada Papai não pegou nada Vem para a terra no burro Ele não aprende né Valeu galera Para vocês que ficaram até aqui Deixa esse like Para ajudar o pescador E até a próxima